Fala galera do YouTube aqui do meu canal, eu sou o JL e tá começando mais um vídeo e é com muito prazer que eu falo sobre o PES 2019 Mobile A Konami lança o APK antes do tempo, mano, tá na Play Store, se você quiser fazer o download também já tá disponível para muitas pessoas Para alguns ainda não vai estar disponível, mas a Konami vai liberar até o dia 13, mano, hoje é dia 11 e a Konami já liberou Será que a manutenção do servidor acaba antes também? Eu estou de olho, mano, se a manutenção acabar, vamos ter gameplay exclusiva, mano, eu já tô lá, tá catucando, catucando Mano, o PES chinês também vai atualizar, mano, era pra atualizar hoje, mas na verdade saiu também a manutenção pra lá Ele está também a manutenção pra atualizar dia 13 também Dia 13 também, mano, qualquer notícia sobre o PES chinês eu também vou trazer pra vocês Mano, tá top demais, já atualizou o capa, já tenho dados também do jogo, então saca só no vídeo que eu vou deixar aí pra você Já deixa o like se você gostou aí desse vídeo, mano, já deixa o like se você gostou aí da notícia, mano PES 2019 Mobile já saiu na Play Store, você já pode baixar, mas ainda não pode jogar, o servidor tá aí manutenção Galera, lembrando a você, segue a gente na NimoTV, tamo fazendo live top lá na NimoTV Então aqui, ó, porque você pode ganhar um Gamepad como esse, se até dia 15 de dezembro agora a gente bater 2k de seguidores lá na NimoTV Vamos sortear um Gamepad como esse, segue a gente, primeiro link na descrição, segue a gente nas redes sociais também, ó Tá aparecendo aí embaixo, então galera, sem mais enrolação, sem mais delongas, bora mostrar o que tá acontecendo no PES chinês Bora mostrar o APK novo do PES, beleza? Tamo junto, vamo lá! E bom galera, a Konami lança antes do tempo o PES 2019 Pro Evolution Soccer, galera Já está disponível na Play Store, se você vir aqui e digitar PES 2019 ou PES 2019 Beta Não é a versão Beta, já é a versão oficial, já está disponível, já estou fazendo download E assim que terminar, eu vou tentar entrar no Game, provavelmente não vai dar certo Mas eu já quero trazer essa notícia pra vocês que já tá aí disponível E lembrando pra vocês que assim que os servidores abrirem, live top, mostrando tudo no Game, mano Tudo no Game, espero que lance antes, espero que abra antes, eu tô nervoso, mano Eu tô nervoso, eu quero jogar o Game, mano Eu já vou mostrar tudo que tem de novo aqui pra vocês, já vou mostrar tudo que tem de novo, ó Já vou mostrar, aqui é o trailer, né? É o trailer do game, né? O novo trailer Isso aí vocês podem assistir, que é o novo trailer, eu vou colocar também aí no começo do vídeo Já devo ter colocado pra vocês verem Jogue com nova qualidade de console em dispositivos móveis, olha só, olha isso aí Doze novas ligas licenciadas, já está disponível também, olha só Backhand, Ronaldinho e muito mais É a volta das maiores lendas, olha só o Ronaldinho aqui, mané Tamo junto, ó Jogadores em destaque da edição limitada com atributos melhorados Olha o Felipe Coutinho, que na verdade é 88, vai ter um over 92 se ele subir E foi um destaque da semana, e assim por aí sucessivamente, olha só Doze mil anos depois E bom galera, finalmente terminou o download, vamos abrir o game, cara Aqui que eu quero ver, eu quero ver, não foi possível acessar o arquivo É necessário dar permissão, beleza, vamos lá Vamos dar permissão aqui, mano, vamos abrir o game Vamos ver o que é que tá rolando aqui, beleza Será que pega? Será que não pega? Ó, deu uma tremidinha aí, que que é isso? Tantantantan, que rufem os tambores Ai meu Deus, que que é isso? Vem PES 2019 Uau, vamos lá, selecionamos o idiom português aqui do Brasil Porque tipo, cara, eu tive que desinstalar o game Porque eu esqueci que eu tinha movido o arquivo E aí acabou corrompendo, mano Acabou corrompendo por causa do PES chinês Que eu estava movendo sempre os arquivos Ó, mando atenção do servidor em andamento É, aguarde até que ela termine Então por enquanto não podemos jogar o game, cara Por enquanto não podemos jogar o game Voltando no assunto do PES chinês, galera Lembrando a vocês que o PES chinês também tá a manutenção E vai atualizar também pro 19, galera Já tenho, já tenho, é... Tudo sobre o PES chinês Dá uma olhada aí nessa outro vídeo aí Que eu acabei fazendo Vou juntar os dois porque eu ia fazer separado Mas agora o PES lançou, maluco, lançou Então devido a eu estar com o PES chinês Eu ficar removendo os arquivos da memória interna Pro cartão de memória Acabou corrompendo o meu arquivo do PES Então desinstalar, instalar de novo normal E já tô com a minha conta de boa, mano É só você jogar Não se preocupa Logo no Konami ID Logo no Google Play Tá salvo seus dados, mano Não te preocupa Então aqui não podemos Não podemos ir nesse momento Porque estamos com o servidor da Konami Manutenção, infelizmente Não podemos jogar o game, mano Mas aí fica dando uma olhada aí No vídeo do que vai rolar também no PES chinês Então, galera, já lançou Essa era a notícia top Que eu queria trazer pra vocês Então, cara, tá foda, mano Mano, eu vou esperar isso aqui, mano Eu vou esperar isso aqui, mano Eu vou ficar aqui, mano, tentando, mano E se você conseguir Antes de mim Deixa aí nos comentários, beleza? Vamos lá Notícia sobre o PES chinês agora Bom, galera, assim como o nosso queridíssimo PES daqui Tá? Às 2 horas da manhã Para ajustar os dados Até dia 13 Do 12 Às 11 da manhã Beleza? Vai parar E vai até dia 13 Uma grande manutenção Bem como fazer alterações Nas configurações do jogo Será explicado Em mais detalhes Abaixo O plano de ajuste E serviço nacional Apresenta algumas discrepâncias Com o serviço internacional E também vamos Adicionar Explicações relevantes Durante a manutenção Você também pode Experimentar o jogo Móvel de futebol De cartas da Konami Olha só Mandando a gente jogar Deus me livre, né? Não quero nem ver Ó, visão geral do ajuste Moedas e fundos de ouro As moedas de ouro E fundos do jogador Não serão afetados E podem ser usados Para a próxima versão Em segundo lugar O nível do jogador A cobertura do nível de quebra O nível máximo do jogador Muda de acordo com a idade E habilidade O deslocamento do nível do jogador E o nível de quebra Da compensação E a experiência do jogador Devido a influência do motor O nível do jogador ajustado Só pode ser aumentado Para 60 O que significa Que os jogadores jovens Que podem subir Para 60 ou acima Só podem subir Para 60 Após esse ajuste Isso significa, galera Que no PES chinês Vai continuar Sendo o nível máximo 60 Já no PES nacional Ali, né? Nosso queridíssimo PES Aqui do Brasil Vamos ficar Até o nível 30 Ai, meu Deus Que pena Ó, que lindo O chinês é muito foda, hein? O chinês é muito foda Aí eles pedem desculpa Pela inconveniência Ele tá falando Que os dados dos jogadores Também serão ajustados Para a última temporada Tá? E jogadores lendários Da nova temporada Não poderão trocar fundos Eu não entendi isso aqui Mas deve ser por causa da tradução Beleza? É... Tem aqui outro também Dados de treinador Eles serão incluídos Eles serão incluídos Na próxima temporada Após os ajustes A formação do treinador principal Pode ser desmarcada O espírito de equipe É reposto Por favor, substitui o treinador principal E ajuste a sua programação Olha só Você pode mudar O seu treinador, né? Porque ele vai Ficar com um espírito de equipe Diferente Devido aos novos treinos Scouts Scouts e assinantes Da nova temporada Serão substituídos Por olheiros Com as mesmas habilidades De negociação De 1 a 5 estrelas Na nova versão O preço do corretor Será ajustado É... Três jogadores idênticos Para obter qualquer um Da mesma raridade Isso também vai ter no PES chinês Isso aí também vai ter no PES chinês Olha só Substituição de motor Do jogo No primeiro semestre Trazendo mais conteúdo de jogo Olha só Vai melhorar ainda mais, tá? Além do Nosso queridíssimo PES O chinês vai trazer Um novo motor, né? No caso vai trazer Um Real Engine também Provavelmente isso Não vai vir nessa próxima atualização Vai vir depois Devido a Que eles vão testar primeiro O limite do nível de jogador Beleza É... O nível de jogador Da nova temporada Será determinado Pela idade E habilidade Ok Tudo isso tá aqui Compensação De nível de avanço Se o jogador tiver Um jogador cujo limite Nível atual Seja maior que 30 Então Entre esses jogadores Pegue a soma Das fileiras De todos os jogadores Originais de bola preta Lenda Ou bola preta Beleza Isso aqui é pra Pra avançar o nível Pra você avançar o nível De um jogador Quando você for treinar ele Beleza, galera? Ó Muita coisa aqui Se vocês quiserem ler Eu vou deixar o link Desse site também Se você jogar o pé chinês Tá? Pra você ler Pra o vídeo Pra o vídeo não ficar muito longo E chato Eu não vou É... Tá falando aqui Tá? Muito Mano, olha só É muita coisa mesmo Se você quiser Ler aqui Você lê depois Mas assim que atualizar o pé chinês Vou trazer o pé chinês Trazer gameplay Trazer tudo pra vocês, galera Então é isso Espero que vocês tenham gostado Se você gostou do vídeo Deixa o seu like Isso é mais um vídeo explicativo mesmo Porque a galera tá falando Não, o pé chinês Não ia lançar dia 11 Não, galera É porque as traduções São meio que... Que... Diferentes, né? Mas o que significa ali É que dia 11, né? Hoje Entrou em manutenção completamente E até o dia 13 Ele vai voltar Lá pras 11 da manhã Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Se inscreve no canal Aqui do lado direito da tela Do lado esquerdo Vídeos anteriores Bombando no canal Não esquece de seguir a gente Na AnimaTV Se até dia 15 de dezembro A gente bater 2k de seguidores Lá na AnimaTV Vamos sortear um Gamepad Pra vocês Se inscreve no canal Tamo junto Eu vou ficando por aqui Até a próxima Valeu demais